Boa noite a todos os gafanhotos, projetos de bezelha que estão aí do outro lado. Boa noite a quem está no Instagram, que vem para o YouTube. Boa noite a você que está aqui, mais uma live às 9 horas, aqui no canal Paulo Cuenca. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Cuenca. Para quem me conhece, eu também sou o Paulo Cuenca. E a gente vai falar sobre como que você perde a vergonha de aparecer nos stories. A primeira coisa que eu quero falar aqui é quem se sente ridículo, desconfortável, com vergonha de aparecer nos stories, de gravar vídeos, não só de aparecer nos stories, mas de gravar vídeo. E não mintam para mim, porque eu recebo as caixinhas de reclamações, de medos, de dúvidas de vocês absolutamente todos os dias. Conta aí para mim, quem está com esse medo? Olha aí, Angela, Michelle, Núbia, Rogério, Educa English, Renato Oliveira, Paulo Roberto, Jean Carlos. Então, a gente, a Cíntia não sente. Então, eu não sei se serve para a Cíntia, mas eu vou dar aqui várias técnicas para gravar vídeos para vocês. Na verdade, eu vou dar cinco técnicas e uma extra. Tem várias outras técnicas. Eu não vou aprofundar em absolutamente todas elas. Eu não tenho a pretensão de esgotar todas as técnicas para você gravar vídeo e não ter muita vergonha. Daí, eu quero saber, quem está falando que não tem vergonha, vocês conseguem performar bem nos stories? Ou num reels, por exemplo? Ou num vídeo, numa live ao vivo? Como é que você faz? Como é que você performa? Conta para mim que a gente vai começar a falar aqui. Deixa eu pegar a minha cola também. Inclusive, a gente vai falar sobre isso, né? Das nossas colas para a gente fazer live. Cara, a primeira coisa que a gente tem que entender é que é um pouco ridículo mesmo, né? Falar com a câmera. É um pouco ridículo você se comunicar com uma parada inanimada ali do outro lado. Você sozinho num lugar, falando diretamente por uma câmera. Ainda mais se a gente não tem a técnica, não tem a experiência de fazer isso. De fato, é uma coisa um pouco triste, eu diria. É uma coisa que dá um pouco de vergonha, vergonha alheia. Você não sabe muito bem como se portar. E daí você acaba não performando tão bem. Você acaba ficando sério. Você acaba vendo se as pessoas vão te julgar. Você acaba se sentindo inseguro. Você acaba se julgando antes de todo mundo te julgar. Essas cinco dicas, ó, grava umas 30 vezes antes de postar. Vamos resolver isso daí também. Essas cinco dicas, elas são bem práticas, tá? Apesar da primeira parecer não ser tão prática, acredite que ela é bem, bem prática, certo? Primeiro, eu vou dar técnicas aqui para vocês. Uma coisa importante, Paulo, mas você vai ensinar. Qual que é a sua formação? Você pode ensinar a falar como falar com vídeo? O que você fez na vida para poder falar isso? Vou falar rapidão aqui, porque não é sobre mim, é sobre vocês. Mas eu sou formado em comunicação, coabilitação em cinema. Me formei já faz um tempinho aí, 12 anos, que eu me formei nisso. Fiz direito também. Eu fiz vários outros cursos de cinema. Fiz muito curso de direção de ator. E isso dei teatro, tá? Então, tem várias técnicas que eu vou falar aqui que bebem de várias fontes, né? Para vocês entenderem como você faz isso. Não tenho a pretensão de transformar ninguém num ator aqui. O papo não é esse. Só que o mais importante de tudo, eu faço conteúdo diário em várias redes sociais desde 2011. 12 anos, né? 12 anos vai dar aqui em outubro de 2023. 12 anos fazendo essa parada aqui. O que eu quero dizer é que a prática vence tudo. Eu não precisaria ter feito comunicação com habilitação em cinema, direção de atores, apesar de ajudar isso daí, até o Me Comunica Melhor e falar para vocês algumas técnicas que existem lá de uma maneira bem prática para a gente trazer para cá. Mas a prática, né? Todo dia fazendo conteúdo, me expondo, falando, fez com que eu tivesse coisas bem assim, ó. Precisas e eficientes para você fazer quando você faz um vídeo, certo? Então, a primeira coisa que eu quero falar, e não fujam desse papo, é falar sobre Stanislavski. Stanislavski foi um dramaturgo russo, tem toda uma base, né? Quando eu sei teatro, tem toda uma base de como as pessoas atuam, é que tem uma base ali que começa, né? Hoje em dia, no dramaturgo russo Stanislavski, e que depois foi sendo sofisticado. E Hollywood usa uma vertente desse tipo de técnica para atuação, que eles chamam de o método, né? Que ficou muito conhecido com o maluco sendo o Elaya Kazan, certo? E o que é a importância disso? Eu vou explicar um pouco qual que é a importância disso, mas isso aí tem um fundamento, que eu vou falar para vocês tem um fundamento. Porque a maior parte das pessoas, qual que é o problema? Quando eu ligo a câmera, eu me transformo em imagem. Eu ligo a câmera, eu me transformo em imagem. Vocês já sentiram isso? Eu ligo a câmera para gravar, eu coloco num tripé, eu começo a falar, eu deixo de ser quem eu sou. Vocês já sentiram isso? Você deixa de ser natural, você deixa de ser quem você é. Você projeta se comunicar com uma outra pessoa, uma pessoa que você projeta, uma pessoa que você entende, que as pessoas vão enxergar mais autoridade, mais respeito. Você fica muito se julgando de como você fala, pensando como o outro está te percebendo, sendo que você nem publicou ainda e você se transforma em outra pessoa. Bel Rocha está falando, eu mudo até a voz. Renato Oliveira, eu tenho vergonha do meu sotaque mineirês. Você vai entender que o sotaque mineirês talvez seja o seu grande charme. A maior parte das pessoas é bem isso, é bem isso, é bem isso. Eu sei bem o que acontece. Parece que é outra pessoa se apossou do seu corpo. Por isso que eu falo para, por exemplo, não ficar lendo teleprompter que isso daí vai te travar. O que acontece? Essa técnica do Eléia Kazan, que vem toda essa tradição de atuação, chama-se o método. O método. Parece nome do meu curso, das minhas coisas. O superpoder, a formação, a imersão, a mentoria. Mas não fui eu que coloquei, não é o método meu, não. É o método do Eléia Kazan. O que o Eléia Kazan fez? Ele pegou todos os ensinamentos do Stanislavski e adaptou para ser uma coisa mais prática para o cinema, que você tem que agir assim que ligou a câmera. Então você está ali sem atuar, liga a câmera, você tem que agir. A ideia é você pegar todos os pensamentos, motivações, experiências de vida de um personagem que você vai representar, que um roteirista escreveu, que está numa história, e viver essas emoções, essas experiências, esses pensamentos do personagem que você vai representar. Só que olha que loucura. Você pode falar para mim, pô, mas eu não sou ator. Quem que eu vou representar? O que vai acontecer? Um exemplo prático disso daqui. Você não precisa ser ator. Um exemplo prático para vocês entenderem, vocês consomem atores que usam esse método. São muito conhecidos. Quem lembra do Heath Ledger interpretando o Coringa? Que depois, inclusive, o Heath Ledger morreu. Mas o que acontece com o Heath Ledger? Ele, enquanto ele não estava filmando, ele continuava na pele do Coringa. A gente pode até discutir ética em relação a algum tipo de metodologia, mas ele continuava ali vivendo o Coringa. Ele continuava discutindo, fazendo piada com as pessoas, uma coisa mais soturna, histérica, maquiavélica do Coringa, mesmo quando ele não estava gravando. Então, é um exercício de você se colocar na pele de um personagem o tempo todo para, quando ligar a câmera, você ser o personagem. Você realmente performar o personagem porque você entende que você é o personagem. E aí, de novo, você pode falar, pô, mas eu não sou ator. O que a gente faz quando a gente liga a câmera? A gente fica se analisando muito e a gente esquece quem que a gente é. E aí, como que eu faço isso? Como que eu uso esse método para a minha realidade? Porque eu faço no dia a dia, entendendo que para a gente é exatamente o contrário. A gente tem que representar quem a gente é mesmo. Olha que loucura. O que você tem que se perguntar? Quem que eu sou quando eu falo com paixão sobre alguma coisa, sobre alguma vitória, quando eu falo sobre um problema que eu tive para a pessoa mais próxima que eu já tive na minha vida? Quando você passa a pensar sobre isso, você vê quando você tem a sua comunicação mais fluida, a comunicação que você desenvolve mais, a comunicação que faz você realmente se sentir livre e falar o que você quiser, você usa muito mais o coração e o estômago do que a sua cabeça. Instintivamente, a gente vive isso daí no nosso dia a dia. Por mais que às vezes a gente use algum tipo de máscara social para se comunicar com outras pessoas, em ambientes sociais que esperam alguma coisa da gente, pensa quando a gente está falando com pessoas que a gente realmente tem intimidade e a gente vai falar alguma coisa que é cara para a gente, uma coisa que a gente tem paixão, a gente se comunica com o nosso corpo e não com a nossa cabeça. Por que a gente faz isso? Porque a gente está treinando há 20 anos, há 30 anos, há 15 anos, há 40 anos em ser quem a gente é. E aí quando a gente liga a câmera, a gente esquece disso tudo e tenta viver uma outra realidade, sendo que Hollywood entendeu que para os atores performarem, eles tinham que viver as experiências, os pensamentos e as emoções de um personagem que foi criada. Então por isso que o método para a gente é extremamente ao contrário, é você nunca esquecer quem que você é. Porque é exatamente quando a gente conversa com o nosso estômago, de uma maneira muito mais visceral, que as pessoas continuam conectadas a gente. E não quando a gente projeta alguma imagem que a gente acredita que as pessoas têm que ter. É um processo de racionalização, sempre antes que você for gravar, para entender que o que comunica, o que faz as pessoas se conectarem, é você falar com o corpo e não a cabeça, então você vai usar a razão para chegar de volta ao seu coração. Porque quando desliga a câmera, você não é você? Às vezes você grava um stories todo travado, às vezes você grava um vídeo todo travado. Você desliga e faz até assim, ó. Você muda até a posição corporal, você muda como você se comunica para falar com outra pessoa que está ali do outro lado. Eu termino a live e falo assim, nossa amor, essa live foi incrível. Nossa, eu me comuniquei com a galera que estava lá, explodiu várias cabeças, as pessoas entenderam o que eu estava falando, eu vou falar com a mesma intensidade, emoção e paixão que eu estou falando agora. Por quê? Porque durante essa live eu estou me permitindo ser exatamente quem eu sou, quem eu treinei por 37 anos para ser. É a coisa mais difícil que um ator pode fazer. Um ator ele precisa entrar na pele de alguém que ele não sabe quem é para emular uma realidade, a gente já tem a nossa realidade, a gente sabe quem que a gente é. A única coisa que a gente tem que fazer é simplesmente não se esquecer de quem que a gente é, porque a gente está treinando pelo menos há duas décadas para a gente ser quem a gente é. Porque se eu quisesse ser uma autoridade, que é o que muita gente fala, se eu quisesse ser uma pessoa respeitada, o que quer que possa ser, essa projeção ser respeitada, eu ia falar assim, Oi gente, boa noite. A gente vai falar aqui sobre quem tem vergonha de aparecer nos stories. A gente vai falar isso em cinco passos. Os stories são exatamente aquela manifestação que a gente usa de procurar a conexão com o web espectador que está ali do outro lado. A gente faz isso sem pensar. A gente faz isso porque a gente acredita que as pessoas querem uma coisa e na verdade elas querem outra. Elas querem você. Elas não querem a projeção de quem você é. Olha que doideira, né? Agora, o que eu falo? Não existe nada mais autêntico e forte do que ser você mesmo. As pessoas se conectam por identificação, pela autenticidade. A gente joga tudo isso daí fora. Então não tenham medo. A primeira coisa, não tenham medo de serem as pessoas que vocês realmente são. E você pode estar aí do outro lado e falar assim, Poxa, mas eu tenho dificuldade de saber quem eu sou. Eu usei muita máscara social a minha vida inteira para fingir uma pessoa que as pessoas esperassem que eu fosse, só que eu sou outra pessoa. Então, quando você tem dificuldade para saber quem você é, eu volto a falar uma parada. Pensa em algum momento da sua vida, em algum momento da sua vida, você comentou, conversou sobre uma vitória, comentou e falou sobre uma derrota, sobre uma conquista na sua vida com alguém que você se sente muito à vontade. Pode ter sido uma vez na sua vida, duas vezes na sua vida, dez vezes na sua vida. Você já teve essa experiência. Pode ser com pai, com mãe, com amante, com irmão, com primo, com bêbado que você conheceu no bar. Foi aquele momento que você falou, Caralho, eu estou me sentindo eu. Está fluindo. Volta para esse lugar. Racionalize esse lugar. Lembra de novo que você se comunica e se conecta e fica bem com você mesmo quando você fala com o seu coração e não com a sua cabeça. A conexão nasce daí. Isso daqui não é abstrato. Isso daqui é bem prático que eu estou falando para você. É super, super prático. Quando a gente está conversando, olha que loucura, quando a gente está conversando, isso aí é técnica de teatro, mas é técnica da vida. Quando a gente está comunicando com alguém e a gente falou assim, Cara, você tinha que ver na estrada que eu peguei uma estrada linda. Tem umas curvas naquela estrada que, cara, você vai descobrindo paisagens novas. Perceba, eu quando estou com vontade de falar alguma coisa, eu vou falar sobre a curva, eu coloco a curva na palavra curva. Isso daí é falar com o coração e com o estômago, não com a cabeça. Tem uma curva muito foda. Sabe que eu trago a curva na minha própria emoção. Quando eu vou falar que eu queria entrar em algum lugar, mas tinha um muro me atrapalhando, eu estava conseguindo alguma coisa, eu chego e falo assim, Cara, estava todo mundo ali querendo entrar, a gente passou o segurança. Quando a gente estava para entrar ali no show, tinha um muro barrando a nossa entrada. A gente coloca a dureza no muro, na nossa própria maneira de se expressar. Tinha um muro, tinha uma curva, tinha um muro. Quando a gente começa a pensar no que a gente vai falar, quando a gente começa a racionalizar o que a gente vai falar, em geral, a gente transforma curvas em muros. Você já reparou que tem uma curva ali no quilômetro 2? Quando você vira aquela curva, você vai ver uma paisagem incrível. Você vira um panfleto, você vira um texto pronto, sem vida, sem porosidade. Certo? Então, percebam no coração e na memória de vocês que nós já somos atores perfeitos quando a gente vai se comunicar no nosso próprio Instagram, porque a vida é nossa. A gente sabe como a gente vive, a gente sabe o que a gente sente, a gente sabe o que importa a gente. Se a gente começa a querer falar sobre coisas de uma maneira travada, a pessoa do outro lado não vai enxergar a curva, só vai enxergar um muro na frente dela e ninguém se conecta com o muro. Ela vai procurar quem está falando com mais coração, com mais emoção. Marina Veloso falou ruim quando a gente fica filmando e olhando para a gente, porque daí ficamos o tempo inteiro conferindo a postura. A gente já vai falar sobre isso. Já vai falar sobre isso. Uma boa. Estamos aí. Primeiro passo, vocês pegaram. Fez diferença? Caíram fichas aí. Caíram fichas. Então, quem está aqui no YouTube, já compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, que morre de vergonha. Quem está aqui no Instagram, dá um monte de like. Um monte, um monte de like. Porque os likes aqui entregam para mais pessoas. Para a galera ouvir esse papo aqui. Ser mais falso traz um ar informativo, fornal, jornalístico muito grande. E a gente não gosta, né? A gente só quer ouvir notícia quando a gente escolhe o canal de notícias. Inclusive, o Thiago Leifert, ele revolucionou o jornalismo esportivo porque ele começou a trazer emoção. A galera ama ou odeia o Galvão porque ele traz emoção quando ele narra uma partida de futebol. Boa! Então, vamos para o nosso segundo ponto aqui. Pronto, para o segundo ponto. Cai o ficha, sim. Dar sentido e significado autêntico às palavras. Boa! Cuenca, você diria que quanto mais autêntico, melhor? Não necessariamente. A gente pode falar isso num outro papo. Mas no começo, quanto mais autêntico, melhor. A gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Esse que é o problema. Então, bora. Segundo a técnica para você perder a vergonha de se comunicar em vídeo, especificamente porque tem mais exposição. Tem uma coisa que corporações fazem, empresas muito grandes, que é uma dinâmica de grupo. Para as pessoas se conhecerem melhor, ficarem ali. Tudo que o corporativismo trouxe, em geral, nasce da técnica, do exercício do ator, que são dinâmicas de teatro. Certo? O que acontece quando você precisa fazer qualquer coisa? Quando você precisa atuar, por exemplo? Vai começar a gravar. Você é um ator e você tem que dar o texto ali. O que você precisa fazer antes de cantar? Vejam os artistas. Eu preciso aquecer. Quando eu vou fazer um exercício, eu preciso alongar e aquecer, senão eu posso me machucar. Por que que quando os atores vão atuar, eles aquecem? Eles precisam liberar endorfina. Eles precisam estar com o corpo pronto. E aí eu estou falando aqui de experiência de ator, mas não só experiência de ator. Pensa que a gente faz isso no nosso dia a dia. A gente induz estados de espírito antes de fazer alguma coisa. Certo? Então, se eu preciso ter uma energia alta para fazer aquela atuação, eu vou liberar energia. Eu vou aquecer. Vou fazer exercício corporal para eu conseguir me colocar em algum lugar específico de espírito para conseguir me comunicar. Por que que a gente não faz isso quando a gente vai fazer a nossa produção de conteúdo no dia a dia, mesmo que o nosso filme, nossas historinhas ali que duram 24 horas não seja para a Hollywood? Se a gente faz isso o tempo todo, pensa em música. Está com dificuldade de entender o corpo? Pensa em música. Quando a gente está muito triste, em geral, a gente coloca uma música para a gente se sentir mais triste ainda e para sofrer junto. Para ficar naquela deprê gostosa. Quando você acorda e quer sentir energia, você coloca uma música que te eleva o estado de energia. Você manda ali um bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Você não coloca como despertador uma música de thrash metal ou uma sofrência para você acordar sofrendo. Se você gosta de acordar com música, você coloca uma música que aumente seu estado de espírito. A gente sabe induzir. O adolescente, vários adolescentes, eu era um desses, né? Tem uns que são mais bonzinhos. Colocam músicas agressivas, porque gosta de sentir aquele sentimento agressivo que o mundo não entende, você ninguém entende. daí mete ali um rock, mete uma coisa de contestação para se sentir contestador. A gente faz isso, a gente fez isso, porque a gente sabe que a música tem o poder de mudar o nosso estado de espírito. Então, bem prática, usa a música para induzir um estado de espírito seu antes de gravar. Vai gravar, dá play numa música que te faz sentir bem, faz sentir com energia elevada, faz se sentir livre. Pode ser sertanejo, pode ser rock, pode ser eletrônico, eu não sei. O que que faz você entrar num bom estado de espírito, essa liberação de endorfina, se sentir bem? Coloca essa música antes de gravar. Usa a técnica para você performar. É legal ter roteiro para lives mais longas como essa? A gente vai falar sobre isso, inclusive, tá? Alguém aqui é da época do pipipopó? Que eu cantava um pipipopó quando eu ia fazer, ia terminar a receita? Se alguém é dessa época, eu usava a música também para induzir o estado de espírito de quem estava me vendo. Porque eu posso usar a música não só para aumentar o meu, modificar o meu estado de espírito, mas para incentivar um estado de espírito que eu quero da pessoa do outro lado. Tá? Então a gente faz isso no nosso dia a dia. E voltando para o exercício corporal, quando eu fazia teatro, fiz no Indak, a gente tinha uma parada de 10, 15 minutos que a gente fazia um exercício que era uma flecha, que você pega e faz assim, Então as pessoas ficam num círculo, eu pego e pá! Mando uma flecha para alguém. Essa pessoa tem que receber minha flecha e mandar para outra. Te deixa presente, liberando a endorfina, e você começa a se conectar com várias pessoas. Só que, em geral, a gente não tem 10 pessoas à nossa volta, né? Preparados para brincar com a gente. Mas quando a gente olha, por exemplo, um cachorro ou um bichinho, quem tem bichinhos, o que que acontece? Você vê que tem momentos que ele só se roça na grama, ele sai correndo, ele quer brincar. Uma das coisas que faz com que a gente consiga performar melhor nesse sentimento de vergonha é a gente aceitar também o estado lúdico, o estado de brincadeira. A gente fica o tempo todo no trabalho, resolvendo bucha, né? Daí, quando a gente vai tentar fazer alguma coisa para desligar o cérebro, a gente liga ali o Netflix e fica. É do sedentarismo para o sedentarismo. Então, façam coisas também antes de gravar que ativam um pouco esse lado de criança. Talvez você não vai fazer o exercício da flecha, mas você vai fazer uma sequência de polichinelos, vai te trazer endorfina, vai te deixar um pouco mais no estado de brincadeira. Quando você ligar para gravar um stories, a parada vai fluir mais, porque você vai se sentir num estado de julgamento menor e com uma energia mais alta. Pegaram essa daí? Outra coisa que eu fazia, eu faço isso em várias coisas na minha vida. Na época que eu fazia vestibular e tinha prova, etc. Eu sempre começava pelas questões mais fáceis. Por quê? Porque aquilo fazia eu me sentir muito melhor, aquilo fazia eu me sentir bem, e aí eu ia para as questões mais fáceis, mais difíceis. Se eu começasse pelas questões mais difíceis, pode ser que eu travasse, porque eu ia achar que tudo é difícil. Então eu começava mais fácil para aumentar meu estado de espírito e daí eu ia para as difíceis, porque já teve várias coisas que deram certo. Então aprenda a induzir estados de espírito. Pode ser por desafios, pode ser por ter um momento mais lúdico, pode ser pulando, ouvindo uma música, fazendo polichinelo, pode ser colocando a música que te deixa de uma maneira mais agitada, de uma maneira com o espírito mais elevado. Não adianta você ouvir uma música triste para caralho e gravar um stories. uma música reflexiva para caralho e daí gravar um stories. Não adianta. Ó, Fernando Júnior, um drinquezinho também ajuda? Um drinquezinho ele tem a capacidade de mudar seu estado de espírito também, de deixar mais relaxado, por exemplo. O problema é que não é sustentável a longo prazo. tem até uma cachaça aqui do Raul que eu estava vendo, chama cachaça na confiança, porque às vezes o drinquezinho dá confiança, mas imagina você ficar refém de ter que beber alguma coisa o tempo todo, tem muita gente que se ferra nessas, não consegue mais performar sem usar algum elemento externo, a gente já sabe manipular os nossos sentimentos com o nosso próprio corpo, com vários truques que a gente faz e estou ensinando alguns para vocês. Se você começa a fazer isso, vai ser muito mais sustentável a longo prazo. Isso é uma coisa legal. Ah, Paulo, onde eu tenho que fazer stories, onde eu trabalho e não dá para ouvir a música, fazer um polichinela? Ah, meu irmão, coloca o fone e vai no banheiro, dá umas puladas lá, volta e faz os stories. Todo mundo usa fone hoje em dia. Estamos na época do fone. Façam isso. É um namaral, eu me divirto fazendo stories. Se dá errado, eu publico em preto e branco e escrevo erro. Os seguidores se divertem. Quando sai legal, deixo colorido e eles sabem que está valendo. Justamente porque as pessoas se conectam com o erro, né? Usar filtro, tira a credibilidade? Não. E fora que você beber muito, você é depressivo, né? Então, pode ser que você nem segure ali o que você precisa falar. Então, ó, vamos lá que a gente vai para o passo número 3. Enquanto isso, vocês compartilham o que vocês estão vendo que qualquer coisa que a gente tem que fazer no nosso dia de comunicação não é sorte, é técnica. E daí, às vezes, a gente não sabe como ter técnica. Eu estou ensinando uma delas. Essa daqui é uma técnica para você se sentir mais livre para você se comunicar. e, ah, Paulo, eu tenho medo porque eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de parecer ridículo. Sabe qual que é a beleza do digital? Se você faz uma coisa ruim que não tem retenção, ninguém viu. Não é como se você tivesse pelado num estádio com 50 mil pessoas te apontando numa risada. A própria experiência de falhar no digital é muito antifrágil porque quando falha ninguém viu. É lindo isso, né? Fazer vídeo dançando de qualquer maneira não é errado. Depende do que você quer, como se comunica, que público você quer. Você fazer um vídeo dançando, ensinando uma lambada para as pessoas e aí no seu perfil ele é super sério e você vem de cirurgia bucomaxilar e de repente você fica ensinando lambada, talvez você vai atrair um público queira lambada e não cirurgia bucomaxilar. mas não necessariamente errado. Depende da sua estratégia. Lambada Então vamos lá, likes aqui no nosso maravilhoso Instagram para chegar para mais pessoas se vocês quiserem uma experiência melhor. Venham. E tem gente aqui com problema de autoestima se sente gordo, se sente feio, se sente horrível, algum problema com o corpo? Gratidão nos faz pensar fora da caixa. Valeu Mariana. Tem aí? Tem gente que sente véia. Obrigatório postar todo dia vários stories? Ninguém é obrigado a nada, gente. Vocês tiram umas paradas aí, eu fico perguntando onde vocês estão aprendendo isso. A Cintia, sim. Muito. Me incomodo com os dentes tortos. Só mostrar uma paradinha aqui no começo, ó. Vejam esse vídeo aqui, ó. Esse aqui é o meu primeiro. Aqui aparecendo em carne e osso, não só em ilustração. Mais um bigode na cozinha, versão 2.0. Dessa vez é o que aparecendo em carne e osso, não só em ilustração. A gente tinha feito isso daí em novembro do ano passado, essa ilustração. Foram as pupilas... Grandes amigas lindas, beijo. Eu peço desculpa por ser gordo pra gravar. Real mesmo. Eu peço desculpa por ser gordo. Eu apareci a primeira vez em frente às câmeras, se não me engano, em 2015. Eu comecei em 2011. Eu demorei quatro anos pra aparecer em frente às câmeras. E eu acho que você não tem que fazer o mesmo erro que eu. Eu consegui muito mais coisas assumindo minhas vulnerabilidades do que negando as vulnerabilidades. Até porque, depois que eu fiz esse vídeo aí, que eu publiquei esse vídeo, é a primeira vez que eu apareço de corpo presente em frente de todo mundo. Você vê o cabelo, também do bigode, barrigão. Um monte de gente falou assim, aê, gordinho safado, a gente tava esperando você aparecer, seja bem-vindo, até que enfim, você é lindo, etc. Por quê? ataques de haters, pessoas que vão ficar julgando aparência sem parar, elas acontecem quando você é grande. Quando você é pequeno, essa, a comunidade, ela está, ela está realmente afim de você. Pensa o seguinte, é fácil seguir alguém que tem dois milhões de seguidores. Eu tô fazendo um comportamento de manada. Vocês que têm poucos seguidores, imagino quantas pessoas que estão seguindo gostam de vocês. tem 300 seguidores, a pessoa número 301, tem 10 pessoas na live, ela é uma delas, ela quer você do outro lado. E aí o que a gente faz? A gente não entrega pra ela. Aí a gente fica, ah, é minha papada, o meu negócio, minha cara de velho, minha cara de cansado, eu aqui me esculpando por ser gordo. O que vai acontecer é que as pessoas vão se conectar, você inclusive vai ser uma inspiração. Falar, porra, essa pessoa é massa, ela tá aqui e fala, ah, gente, eu sempre tinha vergonha de aparecer aqui, que às vezes eu me sinto com cara de cansado, minhas papadas, etc. Cara, vai ter um monte de gente com papada do outro lado, com cara de cansado e de velho e gordinho. As pessoas vão gostar disso. E de novo, conecta ali com o primeiro passo. Quanto mais a gente tem medo de ser quem a gente é, menos a gente conecta, menos a gente comunica. Eu lembro dessa fase, eu pensava, o que esse bigode está fazendo na cozinha linda da Dani? É por aí? Gente como a gente. Não existe, você pega começo de YouTube, a galera mais raiz de comunicação são todas pessoas que elas não são um modelo nem de comportamento social e também não são um modelo de perfeição no visual. E são as pessoas que de fato conseguiram se conectar com as outras pessoas porque falam, opa, eu consigo me identificar com essa outra pessoa. você fazer uma comunidade de conexão e ter mais resultados conseguir vender tem a ver com identificação e não com impossibilidades. Quando você busca parecer perfeito em todas as áreas da sua vida, você está aceitando que o seu tipo de comunicação dá impossibilidade de chegar perto, é só inspiracional. Dá para fazer isso? se você for uma imagem perfeita de fato no seu dia a dia. As pessoas que eu conheço que tem esse tipo de comunicação no dia a dia elas são perfeitas. Falei da minha papada hoje, recebi mensagens justamente. O imperfeito conecta porque o imperfeito tem rachadura, pela rachadura eu posso entrar. O perfeito não conecta porque o perfeito está acabado, o perfeito não precisa de ninguém do outro lado e conexão é você precisar do outro para ser melhor. Ok! Terceiro passo aqui para vocês é muito simples, falar de pé. Falar de pé. Por quê? Principalmente quem tem vergonha está começando, não faz muito vídeo. O que acontece? quando eu falo sentado tem um problema físico. Qual que é o problema físico? Eu comprimo minha caixa toráxica, o meu diafragma. É mais difícil controlar a respiração, é mais difícil ter fluidez para falar porque eu já tenho uma pressão física no meu corpo acontecendo. Então, se eu já tenho uma dificuldade eu estou colocando um outro nível de dificuldade na minha comunicação. O que você tem que fazer? Fale de pé, deixe o corpo aberto para você conseguir se comunicar. Quando você fica de pé, você fica mais livre inclusive para gesticular e falar seja com o celular na mão, com o celular na mão ou seja você mesmo de pé colocando um tripézinho e falando. Problema dos tripés para quem não tem é intimidade com câmera. Quando eu coloco um tripé eu fico preocupado com enquadramento, eu fico preocupado com iluminação, eu fico preocupado com não sei o que lá. Quando eu estou de pé já está parado em um lugar que eu escolhi deixar. quando eu já estou de pé e com o celular na mão eu já vou eu próprio procurando um enquadramento e vou falando. Isso daí facilita você ser mais fluido enquanto você fala, enquanto você grava. Você está em pé? Não, não estou em pé. Só que eu não tenho vergonha. Você tem? Eu não tenho. Eu faço aqui há 12 anos. De novo, isso daí cinema, teatro, comunicação, direção de atores. Eu estou falando especificamente para você que tem várias dificuldades em gravar vídeo. Uma delas que vai facilitar é você evitar deixar o seu celular no tripé e falar de pé. É mais natural, é mais normal. Acho que temos que falar mais dos filtros. Você está meio obcecado com o filtro. O filtro é seu, você comprou, é seu. é que nem fazer preenchimento labial, botox. Tanto faz, a gente usa um monte de filtro. Roupa é filtro, gente. Roupa é indução de imagem. Às vezes a galera problematiza umas paradas aí que não existem. Às vezes você se sente melhor com filtro, usa o filtro. Eu gosto de fazer stories caminhando, exatamente. Olha que engraçado. Vários dos vídeos que eu já fiz, Paulo, só que no caso você nunca teve vergonha, acabei de mostrar meu primeiro vídeo, morrendo de vergonha, me desculpando por ser gordo. Eu fiz um vídeo, meu primeiro vídeo, eu antes de começar a fazer o vídeo, eu me desculpo por ser gordo, como que eu não tive vergonha? Só que eu estava de pé. É mais fácil ficar de pé. Beleza. Ah, Paulo, eu tenho vergonha de gravar uma extra. Eu tenho vergonha de gravar na frente das pessoas. Você está na internet, você vai partir de onde você está para o mundo inteiro. Comece saindo da frente das pessoas para gravar. vai num cantinho, grava, volta para onde você estava. Se você tem vergonha de gravar stories, é muito difícil chegar num restaurante blogueirando, né? É um processo. Começa gravando, saindo de frente das pessoas. Outro truque para ter menos vergonha. Eu tinha muita vergonha inclusive de fazer palestra, só que eu sou miúpe, né? O que eu fazia? Eu tirava o óculos ou a lente, porque daí eu via um borrão ali e falava. Via um borrãozão ali e falava e mandava bala. Tá? E mais uma coisa interessante, uma diquinha extra aqui, conheça as pessoas do outro lado. Inclusive vocês que ainda tem poucos seguidores, são sempre as mesmas carinhas em live. Tem um monte de gente que repete ali, você começa a se conectar com a pessoa do outro lado, você começa a sentir que você está entre pessoas que já estão conectadas com você, que já te conhecem mais. Então toda vez que eu venho na live aqui tem pessoas que estão na live. Eu começo a me sentir ó, a Luciana está aqui, endocrinopédia, a Vima Damasceno. Tem um monte de gente que já veio várias vezes aqui nas lives. Isso faz com que eu me sinta mais próximo das pessoas, das lives também. Não existe você ficar por exemplo, eu sou uma pessoa tímida, mas eu sou uma pessoa tímida quando eu não conheço absolutamente ninguém. Com o tempo eu fui trabalhando isso. Só que eu não sou nada tímido com as pessoas que eu já conheço. Então quanto mais você vai vendo a carinha das pessoas no chat, você vai entrando ó Flávio e Gustafsson aqui, você conhece, conectar, você conhece os avatares e os nomes das pessoas, mais você tem pessoas para você se apoiar emocionalmente se você tem vergonha enquanto você está fazendo live. E daí você conversa, daí você conecta, daí você sabe. Daí depois, ó, estilo depois dos 40, tem várias lives minhas. E aí você vai ficando cada vez mais solto para falar também. Mas parece que para os conhecidos é pior. Eu não estou falando sobre conhecidos não. Estou falando pessoas que você conheceu na internet. Estou falando sobre pessoas que você conheceu na internet, não conhecidos da sua área. E aí eu já vou dar uma coisinha a mais aqui, ó. O que a gente fala, o que a gente fala são para as pessoas que precisam do que a gente fala e não para as pessoas que a gente tem medo de ser julgado pelo que a gente fala. Vou dar um exemplo. Eu estou falando aqui sobre várias técnicas de comunicação. Certo? Com certeza vai ter alguém de comunicação, alguém que estuda teatro vai falar assim, ah, mas o método não é exatamente assim. Ah, mas no livro 5 do Strasburg, do Lee Strasburg, ele fala de uma outra coisa, mais que estranho, falar para usar o método na própria vida. Isso está conceitualmente errado, segundo o capítulo 4, a linha 3, parágrafo único de tal coisa. Estou cagando. Eu estou cagando, porque eu não estou querendo ser fodão para pessoas que já estudaram cinema comigo, já foram, já estudaram teatro comigo. Eu não estou dando uma palestra num simpósio de pessoas de comunicação. Eu estou falando com autônomos, profissionais liberais, com pequenos empresários, com grandes empresários, com pessoas que precisam de técnicas práticas para se desenvolverem. É com elas que eu estou me comunicando. Enquanto a gente ficar entendendo que a gente, ah, eu preciso ser respeitada pelos meus pares, é seu caixão, é seu enterro, é sua não evolução. Eu preciso falar com as pessoas que precisam conhecer sobre as coisas que eu falo e não com as pessoas que querem competir sobre quem tem mais referencial teórico ou prático em determinada área. Não é sobre conhecidos, é sobre quem eu quero conhecer. se eu fosse ligar para um monte de gente que usou cinema comigo e teatro e ficar pensando nisso, eu não faria nenhum conteúdo. Sacaram? Isso é uma verdade universal para qualquer tipo de conteúdo. Eu realmente estou cagando, foda-se. não é sobre quem você conhece, é sobre quem você quer conhecer. Quarta dica, e daí perguntaram aqui do roteiro em leve grande, a quarta dica para você conseguir se desenvolver mais enquanto você grava um vídeo, faz uma live, faz um stories, faz um reels, é não escreva roteiros. Essa ideia é contra-intuitiva, não escreva roteiros. para escrever roteiro. Vocês têm noção por que você não tem? Se você olhasse aqui no meu computador, eu tenho tópicos. Eu tenho cinco, seis tópicos e duas, três palavras-chave em cada tópico que eu escrevo. Por quê? Porque se você fala sobre um nicho que você conhece ou domina, você não ter roteiro vai fazer com que você consiga desenvolver melhor o que você conhece. Ah, mas tinha uma coisa que eu queria falar e eu não falei. Ué, mas a pessoa que está do outro lado não sabe o que você sabe. Como que ela vai saber que faltou alguma coisa que você tinha que ter falado? quando você escreve o roteiro palavra a palavra, vai usar um TP, por exemplo, um teleprompter, você tem que ser muito foda já em fazer vídeos, senão vai ficar horrível, vai ficar a pior coisa que existe. Se você tem dificuldade em gravar vídeos, a primeira coisa que você vai fazer é tirar o roteiro. Porque quando eu escrevo um roteiro, quando eu escrevo palavras, eu cristalizo o meu pensamento e eu fico ansioso. Ah, eu tenho que falar o que está aqui, eu tenho que falar o que está assado. eu perco o momento de uma live de alguma coisa que vocês levantam e interagir, porque eu saí do roteiro. Olha que doideira. Se eu estou fazendo um stories, eu tenho um roteiro ou alguma coisa ali, eu não me permito lidar com a situação que está acontecendo. Às vezes a gente está fazendo aqui, uma sequência de stories, vou ali fazer um pitch de vendas e uma sequência de stories e daí o cachorro latiu. Se eu estou com roteiro, eu vou ficar puto com o cachorro latiu. Se eu não tenho roteiro, eu falo, ah, muito obrigado. No meio da minha sequência de pitch, é o meu cachorro latiu aqui. Obrigado, hein, Piqui? Que massa. Vocês têm um demoninho disso aqui na casa de vocês também? Eu perco a chance de me conectar com a pessoa do outro lado. Escrevam tópicos para vocês desenvolverem, seja em live, seja em vídeo, seja em qualquer outra coisa. Um, você vai ter uma fluidez melhor. Dois, você consegue interagir com o presente. Três, a pessoa que está do outro lado não sabe se faltou alguma coisa, porque afinal ela não manja o que você manja. Quarta coisa, não é o trabalho final da sua vida. Amanhã tem outra live, semana que vem tem mais, e depois tem outro conteúdo, e depois outro conteúdo. Para de achar que cada postagem, cada vídeo, cada live é o trabalho final da sua vida. Meu irmão, no meu canal do YouTube deve ter uns 2.500 vídeos. Eu nem sei quantas lives eu fiz aqui. Nos últimos dois meses e meio, eu gravei 220 aulas. E aí, de novo, eu sempre gosto de voltar para a vida e voltar para o tópico 1. Se você é uma confeiteira, ou uma pessoa que gosta de cozinhar, e você está na cozinha com alguém que não sabe cozinhar, e você vai explicar, você pega um roteiro para explicar? Ou simplesmente, agora pega ali um punhado de queijo, joga aqui, olha como é fácil, é só dar uma gratinada, tá vendo? Vamos dar uma gratinada aqui, cuidado para não queimar, joga um pouquinho de água para não queimar. Você não segue a porra do roteiro para viver, para explicar o que você conhece? Ah, mas eu não domino o que eu vou falar. Aí você tem um problema, fale sobre o que você domina, fale sobre o que você sabe, porque daí fica muito mais natural. Quando você, ali como pai, ensinou alguém andar de bicicleta, você não seguia um roteiro. E aí a pessoa te entendeu do outro lado. Se eu uso um roteiro, fala assim, calma aí, deixa eu falar aqui, filho, você, para andar de bicicleta, precisa de três passos. Passo um, tem a ver com a sua coragem, né? Vamos ter coragem para andar de bicicleta, porque sem coragem é isso, né? Você vai cair simplesmente pelo medo de começar. Passo número dois, filho, você vai andar sempre pelo lado esquerdo da bicicleta, passe, né? Atravesse a sua perna com atenção para o outro lado e segure na sequência com as duas mãos no guidão. Na sequência, você vai deixar assim o peito aberto, uma visão... Porra, cara, alguém aprendeu com esse roteiro andar de bicicleta? Eu não sei, eu nunca aprendi, eu nunca vivi com ninguém me ensinando nada seguindo o roteiro. os professores que vocês mais gostavam no colégio, na faculdade, não tinha roteiro, ele tinha tópicos na emenda e ele dominava o que ele falava e daí a pessoa do outro lado ela entendia o que estava acontecendo porque tinha uma fluidez e você pode usar ali uma coisa a mais que é uma técnica de você simplificar a comunicação porque você não é mais inteligente porque você fala difícil, você pode sempre fazer, né, esse pensamento de como se estivesse explicando para uma criança de cinco anos, para o seu avô alguma coisa e tudo isso daqui é para você não cristalizar o seu pensamento, né, inclusive, como eu comecei a postar e fazer muito conteúdo, eu contratei duas jornalistas maravilhosas, uma está comigo até hoje, que era a Bia e a Marcela e essas lives aqui que eu fazia, elas pegavam a minha oralidade, porque que o meu conteúdo conecta tanto, inclusive no feed, pegavam a minha oralidade a partir da minha oralidade para fazer conteúdo, para escrever legenda, para fazer ali a sequência de carrosséis, então, até os meus conteúdos planejados do feed, eles nascem de oralidade, por isso que eles conectam. Estão pegando? Está ajudando? Estão abrindo umas caixinhas aí? Quero saber se está abrindo umas caixinhas. Faltam dois passos aqui para a gente finalizar? Esse daqui é um passo que eu coloquei a mais, que é, se você tiver muita vergonha, você também pode te ajudar quando você está gravando um vídeo, que você tem que explicar alguma coisa, etc, que nem eu fazia no YouTube, é uma coisa que deveria ser mais estruturada, além dos bullet points, você pode usar uma pessoa que você confia do outro lado da câmera, uma pessoa, desculpa, que você sente livre do outro lado da câmera. Então, quando a Dani começou a fazer ali o YouTube, eu era a voz atrás da câmera que fazia às vezes do público, a Jujutsu. Hoje em dia, é engraçado, pouca gente conhece a Jujutsu, ela tinha o Caio, essa pessoa, ela pode interagir ou não. O Raul, no giro da bolsa, agora tem o Vandinho, o Kazé, falando com ele, são pessoas que você se sente bem do outro lado, que você sabe que elas podem engrandecer o seu conteúdo, não vão jogar, vão dar risada com você, e não de você, são aquelas pessoas que você sabe que elas te colocam para cima. Verdade, os professores que nunca saíram da memória são aqueles bons em comunicação. Abrindo uma caixona, estão falando disso. Então, esse daí é um passo que é bem simples e o que me leva para o sexto passo, tem vários outros passos e aí a gente pode fazer um outro momento, uma outra live, que para você perder a vergonha de gravar, você precisa de volume. Não adianta você ouvir o que você está falando, ficar todo empolgado, colocar uma música, tal, daí você faz uma live, faz uma sequência de stories, fica um pouco melhor. Você só consegue melhorar se você tem horas de voo. Quantidade leva qualidade. Isso daí não sou eu que estou falando. Isso daí é a vida falou para a gente, não existe nada que você fique bom, que você não comece fazendo mal para um caralho. Só que o grande lance é que as pessoas elas fazem várias vezes sem técnica e daí continua sendo sempre ruim. Quando você aprende técnica para melhorar alguma coisa e você vai fazendo em volume, você vai melhorando a cada momento que você faz. Então não adianta de nada vocês ficarem aqui achando que, ah, beleza, vou fazer uma parada aqui, vai dar certo, e daí você se sente um pouco ridículo e daí você não faz mais. Seja ridículo para ser de novo ridículo, para ser menos ridículo, menos ridículo até você não se sentir mais ridículo. E o grande lance não é ser ridículo, não é sentir ridículo. Você acha que não tem gente que entra em uma live minha e acha que eu sou ridículo? É óbvio, eu estou cagando. Mas por quê? Porque eu tenho a confiança hoje em dia, não necessariamente da minha comunicação, mas porque eu estou falando com as pessoas que precisam ouvir o que eu estou falando. Então eu posso ser ridículo para algumas pessoas, mas para quem eu quero eu não sou, eu sou necessário. Então existe o se sentir ridículo pela falta de técnica e o se sentir ridículo por ficar pensando no outro, no pensamento. Quando você aplica a técnica e você faz, é assim que você vai perdendo o medo. Você não perde o medo porque alguém fez uma unção divina na sua cabeça e fala, a partir de agora você não tem mais medo. Perder o medo é com a prática por ver que nada demais acontece na sua vida. Pelo contrário, coisas boas começam a acontecer quando você perde o medo. É você enfrentar o que te paralisa. Muita gente que tem medo fica esperando alguma... Ai, qual que é a virada de chave? Eu fico até incomodado quando eu pergunto. Ai, qual que é a virada de chave? Qual que é... Meu irmão, não existe nada na vida como a virada de chave. Você não está sentado sem saber dirigir e daí um dia você faz buf e daí você dirige que nem o Schumacher, o Senna, não existe isso. A vida é você se colocar em situação e ir melhorando. Vocês conseguem entender isso? Que como que conteúdo seria igual? Então vocês têm que ter horas de voo. Horas de voo pra vocês serem bons em alguma coisa, pra vocês melhorarem em alguma coisa. Por isso que eu chamo a galera que não quer melhorar ficar aqui num conteúdo outro de gafanhoto. Gafanhoto, voa. Não, meu irmão. Gafanhoto dá uns pulos de conteúdo aqui e conteúdo ali achando que vai dar certo. Faz uma coisinha, desanima, faz outra. É gafanhoto. Por isso que eu chamo de gafanhoto e fica dando uns pulinhos. Eu quero que você pare de dar pulinho. Eu quero que você passe a voar que nem uma bezelha. Eu quero que você comece a polinizar. Eu quero que você entenda a sua importância. Eu quero que você saiba que quando você tem coragem de ser quem você é e você segue esses passos, você começa a se conectar com o ser humano que tá do outro lado. É isso que eu preciso que você faça. Pare de dar os pulinhos que nem um gafanhotinho e comece a ter horas de voo pra virar uma bezelha. E sempre se lembre que você tá comunicando com a sua galera, com quem você quer conhecer e não com os seus pares. Sensação de que todos já falam o que eu quero falar. Já tem muita gente falando. Já estão falando o que você quer falar, gata. Pra caralho. Faz tempo. Agora, será que elas falam da maneira que você fala? Porque senão, a primeira vez que abrissem uma hamburgueria num bairro, nunca mais teria uma segunda. Por que que várias vezes tem uma segunda, uma terceira, uma quarta e elas ganham? Porque elas fazem hambúrguer diferente da outra. parem de desculpa. Já foi tudo inventado no mundo. O que não foi inventado é como você percebe o mundo. Porque é o único jeito que você percebe o mundo. Só que se você tem medo de falar como que você enxerga a sua área, quais são as verdades, falar usando o seu minerês, falar usando o seu dente torto, falar usando esse bigode de uma maneira meio alucinada, ninguém vai saber. E daí as pessoas vão saber que elas precisam de você. O erro é vocês acharem que vocês precisam de todo mundo. Eu tô cagando pra todo mundo. Eu preciso de vocês. Estão aqui agora. É essa a sacada. Vamos lá, gente. Quantas pessoas falam sobre marketing de conteúdo? Quando eu falei, era eu. Hoje em dia deve ter algumas dezenas de milhares de pessoas. E por que que eu continuo tendo resultado? Porque eu falo do meu jeito, nas minhas crenças, com as minhas técnicas. É assim que funciona. Se você não fizer isso, se você não tiver horas de voo, se você não tiver volume, se você não tiver quantidade, pra inclusive descobrir quem você é, você não vai evoluir. E pra quem quer deixar de ser gafanhoto e começar a ter horas de voos e voar que nem uma bezelha, parar de ficar pulando de galho em galho em conteúdo gratuito e realmente ser foda na sua comunicação, pra quê? Pra virar um ator? Não, pra vender mais. Pra fazer mais negócio? Clica aqui no comentário que tá fixado aqui nas mensagens do YouTube ou na descrição aqui do perfil do vídeo do YouTube ou no link da minha bio no Instagram pra você preencher um formulário pra entrar na nova turma do Superpoder. Demora dois minutos. Você preenche o formulário e em algum momento alguém da minha equipe vai entrar em contato com você? Se eu não me engano eu acho que a gente não consegue mais entrar nessa turma. Ou seja, pra quem já estava num grupo VIP num e-mail ou num grupo geral de WhatsApp dá uma olhadinha pra cima ali procura o link porque daí você não precisa passar pelo formulário você pode comprar direto porque você passou por todas por todas as fases todos os vídeos de aumento de nível de consciência que eu precisava que você estivesse pra entrar no Superpoder. Então você pode clicar lá. Quem não estava numa dessas lives quem não está em um desses grupos canais de comunicação e você tá afim de voar parar de ser esse gafanhoto arrumando desculpa pulando de galho em galho e nunca tendo resultado tá aqui ó o link fixado nos comentários do chat ao vivo na descrição desse vídeo e no meu link do Instagram. Ai Paulo mas eu tenho que preencher um formulário é dois minutos se você não tem dois minutos pra entrar num lugar que você tá morrendo de vontade de entrar porque você precisa entrar nem vem ai nem vem ai eu não quero entendeu o que é trazer o público que você quer eu não quero todo mundo porque eu posso facilitar ah passar a mão na cabeça ai vem vem pro meu lado é muito importante não me odeia não sai a autoridade não vem do jeito que eu falo impostando a voz ou fingindo ser uma pessoa que é super tradicional falando autoridade eu ter a coragem de ser quem eu sou e daí eu trago pessoas tão afim de se comunicar e melhor serem quem elas são quem é a marca que elas tem ser percebida como elas desejam aprender técnicas e assim ter resultado no Instagram então quem tá nesse momento tá convidado a clicar no link e quem já tá em um dos grupos não precisa clicar nesse link você pode comprar diretamente e pra quem é corretor de imóveis e está entrando nas mídias digitais não tem nada de especial é tudo que eu tô falando exatamente as mesmas coisas as mesmas técnicas vocês não são floquinhos de neve meus amores quem já estava no super poder antigo vale o novo né pra caralho entrei ontem na turma 10 uhul sou bezelha ae carmen boa ó o Cesar sendo gratuito um homem entregar isso imaginem no pago perguntas 10 minutinhos de pergunta e vamos embora eu sou farmacêutica eu sou comunicador as vezes eu não sei o que vocês querem falando da profissão de vocês as vezes eu fico eu fico questionando medo do sair da live e perder algo mas quando terminar eu vou preencher ótimo ó minha filha entrou ontem na turma 10 ae vi e sobre falar sozinho o que que tem isso Paulo a mesma técnica serve pra quem atende B2B pensa comigo Nívia eu vendo pra quem pra quem tem CNPJ o que que é isso B2B sempre na decisão de compra de uma empresa é uma pessoa que tem do outro lado você sempre se comunica com pessoas pensa o que posso vender que atinge o meu comércio que é farmácia de manipulação você vai vender as suas fórmulas a sua farmácia mas o que você tem que vender além disso você tem que vender um benefício emocional porque não na sua farmácia e sim na outra sobre fazer aulas em lives semanais alguma técnica pra facilitar ter conteúdo novo e profundo continuamente é manjar da sua área eu posso fazer live todos os dias se for entrar no meu curso é diferente porque qualquer área é infinita qualquer área é infinita se no seu conteúdo gratuito você acredita que você vai passar tudo que existe dentro do seu serviço eu me preocuparia em como que é a sua entrega do seu produto e não a sua comunicação pra pessoa evoluir por exemplo igual uma pessoa que entra no superpoder eu tiro o chapéu porque ela tem que ser insana ela tem que pegar todos os meus conteúdos reorganizar colocar numa ordem ter uma disciplina essa pessoa que é assim ela já entra no curso direto que ela sabe que é mais rápido sendo social media trabalhando em casa acho muito difícil postar algo que renda algo bom o que é algo bom? se as pessoas se conectam com quem simplesmente vive a vida e não com quem está em búzios dura ser advogado que se fizer propaganda eu tomo a multa da OB digo com experiência de causa a única coisa que vocês não podem falar é me contrate todo o resto vocês podem reserva de mercado fiz direito também e quando a pessoa não quer aparecer sendo prestadora de serviço exemplo esteticista você vai ter que aparecer de outra maneira a maneira mais fácil é aparecer no rosto se você não quer aparecer mostrando o rosto você vai ter que ter uma assinatura para aparecer que vai ser o seu cérebro o seu design o seu tipo de escrita o seu tipo de imagem o seu tipo de trabalho você sempre aparece uma das maneiras de aparecer mostrando o rosto opa eu estou em búzios é inteligente médicos e advogados a única coisa que vocês não podem é fazer propaganda do próprio serviço mostrar antes e depois vocês percebem que vocês podem todo o resto e outra vocês percebem que todo mundo da mesma área não pode as mesmas coisas Paulo como gravar sem um cenário bacana gravando sem ter um cenário bacana é só ligar a câmera e gravar onde você está até eu ter um cenário bacana eu não tinha um cenário bacana continuava gravando e também você pode fazer uns truques para deixar um cenário bacana e barato já fiz isso também eu fiz eu comprei um papel de parede quando eu morava na França e eu mesmo apliquei ficou tudo meio torto mas como a câmera agora até no celular você consegue deixar meio desfocada a galera que via achava que eram pratos mesmo eram uns pratinhos sabe aqueles de decoração parecia um monte de prato na parede não era parecia um prato na parede quanto que eu gastei uns 300 reais para fazer isso o link manda para um formulário que já preenchei manda um link que vai direto me manda uma DM Ramon você já preencheu no entrar em contato me manda uma DM talvez tenha muita gente na fila só para vocês entenderem por isso que eu estou falando preenchem o formulário quanto ando só para vocês entenderem ontem preencheram 600 pessoas então tem 600 pessoas na fila como apareço falando de viagens com sentido estando trabalhando em uma empresa que não tem nada a ver mesmo estando fora do horário de trabalho não pode parecer que você está focando em outro job pode mas a sua outra opção é não fazer a gente quer dar o check em tudo na vida a gente tem que escolher nossas batalhas se para você é importante falar sobre viagens e construir uma outra história construa inclusive a galera da minha empresa tem gente aqui que é super blogueiro eu não fico ali microgerenciando o que eles fazem daí talvez se eles microgerenciarem você está na empresa errada também boa então meus amores quem está nesse momento aí clique no link que está em destaque na descrição do vídeo ou aqui no meu perfil no instagram amanhã não sei se vai ter nossa maravilhosa live talvez tenha eu quero ver se eu consigo um tempo já para produzir vídeos mesmo editados aqui para o youtube mas eu aviso vocês se tiver a nossa live um beijo grande boas vindas bezelhas hoje teve já a live de boas vindas então quem quer entrar a gente vai fechar na sexta-feira tem que entrar até sexta-feira se não é só na próxima um beijo grande e até até amanhã se não for na live é nos stories tchau tchau